Muito bem, meus amigos, depois de passar uma semana inteira chamando urubu de melouro, matando cachorro, grito mais pedido que bunda e perigo, mais folgado que periboa. Nossa senhora, pensa na semana que o velho do colo rebolou, que se virou em 40. Ó, se você tiver algum amigo que saiu do Brasil pra um país diferente pra tentar a vida, tira o chapéu pra ele, cara. Tira o chapéu pra ele. O que eu vou te falar? Com planejamento, com grana no bolso, não é cartão de crédito, não, é grana, cash. Tudo é impressionantemente difícil. Pensa num trem difícil, acha que pedalar é difícil? Não, pedalar não é difícil não. Você acha que fazer ultramaratona é difícil? Bobeira. Mudar pra um país diferente, com uma cultura diferente, meus amigos. filhos, ó, vou falar pra você. Teve de tudo essa semana, teve de tudo. Hoje, pra você ter uma ideia, acho que tem 10 dias que eu tô no Canadá. Hoje eu consegui um quarto! Cara, eu tava essa semana inteira num desespero, tudo que eu queria. Era uma barraca pra chamar de minha, só isso, uma barraca simples, uma barraca pra chamar de minha. Bastava, uma lona pra eu deitar pra bivacar, bivacar aqui é menos zero, nossa senhora, bairro de zero. Mas eu não tinha nem isso. Mas eu vou te falar pra você que quem vem do esporte, acho que já tem uma, pelo menos uma flexibilidade maior pra lidar com as coisas, assim, com os contratempos, com, enfim, com o negativo, né, com as coisas ruins, com as coisas difíceis. Acho que você tem um... é diferente, é diferente. Eu ouvi testemunha aqui essa semana de gente que chega aqui e perde a linha, sabe? De desespero mesmo, de imaginar que não tem casa. E aí, conheci famílias que vêm pra cá, imagina, o cara com a esposa, três filhos e sem lugar pra ficar. E é assim mesmo. É simples assim. Você aluga um apartamento do Brasil, chega aqui e o apartamento não existe. Não existe. Você ficou na mão. E aí as pessoas olham e falam assim, ah, você tem condição, você vai pagar antecipado? Ah, que legal, mas cadê a sua conta no banco aqui? Não, mas eu não tenho conta no banco, eu vou te pagar seis meses antecipado. Não, não, eu quero uma conta no banco, sem conta no banco eu não alugo pra você, porque você não tem comprovante de nada aqui no Canadá. E por aí vai. Então, olha, difícil. E eu tomei uma... Eu tomei, depois de pensar bastante, eu tomei uma linha de raciocínio, que é mais ou menos o seguinte. O nosso canal fala de aventura, o nosso canal fala sim de esporte e aventura, mas o nosso canal fala, acima de tudo, de experiência. Então, eu vou combinar uma coisa com você que vai ser o seguinte. De vez em quando eu vou falar de uma aventura diferente. E a aventura vai ser mudar de um país para o outro. O meu caso é temporário, o meu caso é, enfim, pra passar uma temporada aqui no Canadá pra conhecer a cultura e, enfim, melhorar o inglês e conhecer o que eu acho que daqui a dez anos vai ser o auge do esporte de aventura no mundo. O nome desse destino é Destino Canadá. Então, eu to aqui dez anos antes pra tentar conhecer esse lugar. E aí eu vou fazer o seguinte. Volta e meia eu vou dar uma parada no nosso esporte de aventura pra falar da aventura que é justamente você conhecer um país novo. E em respeito a você que tá buscando nesse canal aventura, eu digo pra vocês antes, ó, hoje o vlog é Projeto Canadá. Então, quando você ouvir esse Projeto Canadá, se você não tiver interesse em conhecer uma nova cultura, enfim, a experiência de quem tá mudando pro novo país, muito legal, você tem todo o direito. E se você souber de alguém que pensa, aí você indica o canal, fala, pô, tem um maluco lá que de vez em quando coloca lá um vlog ou outro do Projeto Canadá e vale muito a pena. E eu vou dizer pra vocês que vale a pena pelo seguinte. Algumas coisas são muito diferentes aqui. Muito diferentes, obviamente. Mas você fala, pô, você tá num país de primeiro mundo, tudo funciona. Não, não. As coisas simplesmente são diferentes. Então, tem problema? Claro que tem problema. Óbvio que tem problema. O que eu tenho visto aqui é a maneira como se lida com os problemas. Isso é que muda. Então, por exemplo, o dia que eu fui pra Squamish, tava de carro alugado, cheguei em Squamish, e eu ando muito rápido. Eu tenho essa mania de andar muito rápido. Eu entrei muito rápido na cidade e tinha uma placa de pare, é uma pista que só tinha uma opção, aliás, duas opções, ou você continuava em frente ou saía à esquerda e tinha uma placa de pare pra mim. Só que eu tava muito rápido. E eu olhei pra direita e tinha um furgão realmente parado, como se estivesse estacionado. E eu fiz a conversão muito rápido, muito rápido. Eu devia estar mais ou menos a uns 5 ou 7 km por hora. Muito rápido, de carro. Cara, quando eu virei, tomei uma buzinada, que vou te falar pra você, ó, a pessoa que tava ao lado, não sei se era, parecia uma Kombi nova, modelo novo, modelo mais ou menos 1930, assim, mais ou menos da Kombi, bem enferrujada, com um rec atrás, com um rec de bicicleta na traseira, e uma mulher dirigindo. E essa mulher veio apavorada atrás de mim, assim, foi uma alta perseguição, a 20 km por hora, no máximo, ela no caso, porque eu tava 5, 7 km por hora. E ela me levou, levou uma quadra, buzinando e jogando farol. Eu falei, cara, tem uma coisa errada. Parei, encostei. Quando eu encostei, ela chegou do meu lado, eu abri o vidro, né? Falei, pois não. Ela falou assim, você não percebeu que tinha uma placa de pare lá atrás? Aí eu falei, claro, né? Erro meu, me desculpe, olha, eu não ia parar, perder tempo pra explicar que ela tava parada, imagina, pedi desculpa, obviamente. E ela falou assim, você não percebeu o risco que você me colocou? A 5 km por hora. Aí eu falei, olha, a senhora me desculpe, não foi por mal, realmente a falha é minha, me desculpe, mas a senhora tem um bom dia, né? Assim, seja feliz, aquela coisa toda, na maior simpatia do mundo. E ela falou assim, oh my God! Meu Deus do céu, quando você não tem problema, você arruma problema. É bem fácil, né? O esquema aqui é mais ou menos esse. Mas não é só arrumar problema, não. tem problemas sérios aqui. E eu vou contar pra vocês o que talvez seja o problema mais sério do Canadá e o problema mais sério, especialmente, da província de British Columbia e aqui em Vancouver. O problema mais sério são as drogas. Então, bom, a maconha aqui é liberada, a maconha você, cada esquina tem uma loja vendendo maconha e lugar pra você consumir. Tem uma feira no centro da cidade, lá, no movimento, tá assulado, bombando de gente o tempo inteiro, com um stand vendendo todo, tipo de maconha que você puder imaginar, o pessoal usando, enfim, normal. Mas o problema de metanfitamina aqui é um dos maiores do mundo. Nós estamos num porto, o porto mais movimentado da América do Sul, perdão, da América do Norte, movimenta 50 bilhões de dólares aqui, enfim, não sei quantos milhares de navios entram e saem diariamente aqui da zona do porto. e obviamente essa região é sempre uma região propícia pra lixo, não é verdade? Então, a quantidade de homeless aqui é assustadora, você anda pelo centro da cidade, com uma diferença, assim, do Brasil, basicamente, eles não são violentos. E eles não são violentos, e aí tem uma briga, assim, enorme, porque o governo paga dois mil dólares pro cara ser doidão no Canadá. parece que é uma profissão, poderia fazer muitas piadas pensando da situação no Brasil, mas eu não vou fazer piada porque a coisa é muito séria. Então, o governo paga um auxílio que todo mundo fica indignado, obviamente, quem trabalha e paga impostos, porque uma parte dessa grana é pra sustentar o pessoal, os doidões. E, cara, é muito doidão. É assustadora quantidade de gente, e eu fiquei sabendo hoje que muita gente desce de Quebec, de Toronto, pra agora no inverno, porque aqui a situação é mais amena, o inverno aqui é mais ameno. Então, eles vêm pra cá e a cidade fica tomada, sabe, uma região do centro, assim, uma região de comércio mais decadente, tipo uma W3 aí, pra quem é de Brasília, uma W3 antes de quebrar, antes de falir, antes de virar o que virou, é mais ou menos essa região do centro de downtown ali, né, e é assustador. Então, esse é, de longe, o maior problema do Canadá. Mas, em compensação, aconteceu uma coisa louca que eu gostaria também de compartilhar com vocês, porque eu achei surreal. Queria comprar um tênis, entrei numa loja, escolhi um tênis, olhei, 170 dólares o tênis. Aí, ok, vou levar. Aí, quando fui pagar, paguei em dinheiro, a mulher falou assim, 249 dólares, ah, 249, ela falou, tem as taxas. Aí, eu falei, claro, tem as taxas. De quanto é a taxa? Porque, até onde eu sei, as taxas aqui no Canadá são 12%, todo o imposto é 12%. E aí, você tem uma parte pro Canadá, uma parte pra província e uma parte pra cidade, né, aqui pro município. Então, eu falei, mas não são 12%? Ela falou assim, não, no sapato, não sei, me lembro agora se são 17% ou se são 20% de imposto. Bom, vou fazendo a conta rápida, 170 dólares com 20%, 200 dólares, como é que virou 250? E aí, começou, não, é 250, aí eu, não, não é 200, tá errado, tem alguma coisa errada, tal, chamei o vendedor, aí eu olhei a etiqueta, tava escrito 220 na caixa, aí eu chamei o vendedor, falei assim, quanto que é o tênis? Ele falou assim, Aí eu virei pra mulher do caixa, ele falou assim, pô, tá aqui, 170, aí eu falei, cadê a etiqueta? Aí nós pegamos a etiqueta que tava de fato colada no tênis e eu mostrei pra ela. E ela falou assim, ah, o senhor me desculpe, o senhor me desculpe, eu, não, pois não, na minha cabeça vai cobrar os 170 dólares. Ela foi lá, desfez a compra, fez uma outra nota, um recibo pra eu assinar, me devolveu os 249 dólares que ela tinha cobrado, e eu peguei os 249, falei, bom, agora ela vai cobrar os 170, né? Aí eu falei, não, mas e os 170? Ela falou, não, foi nosso erro. Eu falei, mas eu sei que foi seu erro, eu entendi que foi seu erro, mas eu só quero que cobre o correto, como é que é? Eu quero levar o tênis, não, o tênis tá aqui do senhor. Ela fechou a sacola e me entregou, e eu falei, não, não, peraí, desculpa, eu não tô entendendo. O tênis é meu? Sim, o tênis é seu. Eu falei, mas eu não paguei ainda, tá aqui o dinheiro. Ela falou assim, não, nós não vamos aceitar. Pelo constrangimento que o nosso erro causou o senhor, o tênis é seu, o erro é nosso. Nós assumimos o erro, o tênis é seu. Cara, eu parei e falei assim, não, olha, vocês me desculpem, aí eu tive que falar, olha, vocês me desculpem, eu sou brasileiro, eu não entendo o que tá acontecendo, eu vim comprar um tênis por 170 dólares, eu topei pagar os 170 dólares, houve um erro, e ok, tá tudo certo, mas tá aqui o dinheiro, eu não posso levar o tênis. Eles não aceitaram o dinheiro. E eu saí de lá, com uma caixa de sapato, com o tênis, antes que alguém faça uma piada, é, mas tava sem tênis. Não, tava com o tênis dentro da caixa. E eu saí pensando assim, cara, que loucura, né? Que loucura. É, e aí vim pensando nisso, né? O que é de fato o primeiro mundo, e o que é de fato, quando você tem um pensamento assim, de comunidade, um pensamento de trabalhar de uma forma correta, de fazer as coisas, é, enfim, visando o bem de todos, né? Sobretudo. Well done! Então, com essas informações desse vlog diferente, na minha caneca de aço inox, aliás, de aço inox, não, de estanho, hum, com o meu vinho BIN 45 da Lindemans, que há tempos eu não vejo no Brasil, hum, cheers! Saúde! Um brinde à casa nova, e a nova base do velho do Korg aqui, em Vancouver, no Canadá. Bom, final de semana pra vocês aí, já deve estar começando, ah, nós estamos seis horas antes, então, estou fechando aqui a semana, com chave de ouro, é, bons planos já pro final de semana, amanhã vai ter, visita uma loja de bike, a gente vai preparar pra uma corrida de montanha, domingo, o negócio é, se jogar nas trilhas, morra baixo, com meu brother, Diego, da Van Sweet Home, que é um cara que está me dando a maior força do mundo aqui, em Vancouver, que fez a coisa acontecer, fez a roda girar essa semana, domingo a gente já agendou uma trilha, é, em Norte Vancouver, provavelmente é Front Mountain, e, vamos, botar pra arrepiar, de mountain bike lá, descendo aquelas trilhas loucas, que eu já falei pra vocês no vlog anterior, lá da corrida, e, é isso, estamos só começando, a aventura está ficando cada vez melhor, fica combinado, então, de vez em quando vai rolar um videozinho aí, de Projeto Canadá, falando da aventura, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, você fala, mas e isso, mas e aquilo, mas e aquilo outro, a gente tenta trazer aqui pra esse, pra esses vlogs específicos, né, do Projeto Canadá, vai ser um prazer enorme compartilhar isso com quem, tenha vontade de, de sair do Brasil, quem tenha vontade de conhecer uma cultura nova, quem quer, só por curiosidade, é, conhecer coisas diferentes, e, bem, como também ajudar pra, a quem já, já fez esse processo, a relembrar daqueles momentos doces, né, das doces, do doce desespero, de começar tudo do zero, e, pra quem sonha um dia, quem sabe, hein, tá aí já o gostinho, pra já vir mais preparado que o véio do Corco, o véio do Corco se lascou, ponto com, ponto C A, porque agora não é mais ponto BR, aliás, não tem nem ponto com, é ponto C A, véio do Corco se lascando no Canadá, ponto C A, vou registrar esse domínio, não registra não, rapaz, meu, valeu galera, convidando vocês mais uma vez, pra se inscrever no canal, pra compartilhar aí, com seus amigos, que, estejam, nesse processo aí, de pensar numa outra possibilidade, de contar pra vocês aqui, como é que tá sendo, perrengue no Canadá, e, dizer pra vocês que, apesar de tudo, como, dizem, né, o que não me mata, me deixa mais forte, então, mais forte do que nunca, pronto pra retomar essa parada aqui, e vamos acelerar, porque eu tô com fome de trigo, tá bom? Um abraço galera, a gente se vê por aí, valeu! a gente se vê por aí, eu tô com fome, eles são feitos, eu tô com fome, 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 tá bom? Obrigado.